Eu tô numa encrenca com os viados. O que que eu tenho com o viado? Tem alguma coisa com o viado, porra? Tem alguma coisa com o cu? É deles, vamos meter com o cu de viado? Cada um faz do cu o que que é, não é? Deus deu um cu pra cada um. Eu não vou me meter com o cu dos outros. Porque o viado antigamente... Antigamente não era viado. Aí o sindicato deles, o Lula deles se reuniu lá e falou, ah, não vamos botar viado, porque fica seio. Agora mudou, agora é gay. Agora é gay, eles adoram. Eu sou gay, eu sou gay. Não quer saber se leva no cu, não. Eu sou gay. O viado, cada lugar tem um nome. Lá em Madalena, na minha terra, chama Mariquinha. Mariquinha em Recife, chama Frango. Em Porto Alegre chama Fronha. Imagina a Fronha. Vou botar no cu da Fronha, pá disso.